Cigarro eletrônico e vape são a mesma coisa? Eles têm ou não têm nicotina? O cigarro eletrônico causa doença? O vape não vicia? A fumaça do vape é de água? Pra responder essas perguntas, eu convidei o Dr. Claudio Rezende, epidemiologista adulto com grande experiência nesse assunto. E aí, Xará, mito ou verdade? Oi, Claudio. O vape e o pod são os dispositivos eletrônicos pra fumar, são os cigarros eletrônicos. O vape é aquele aparelho maior, que solta bastante fumaça, e o pod é normalmente aquele aparelho menor, carregado via USB, que solta menos fumaça, mas ambos podem conter a nicotina, que é uma das substâncias mais viciantes da medicina. Então sim, cigarro eletrônico vicia, e vicia muito. Dependendo da concentração de nicotina, uma tragada no cigarro eletrônico equivale a mais de um cigarro inteiro fumado. Aquela fumaça não é vapor de água, é uma fumaça química que faz muito mal as vias respiratórias. Piora bronquite, rinite, sinusite, e também tem a evale, uma doença nova, que é uma pneumonia, uma inflamação dos pulmões, que pode levar o paciente à UTI e pode levar à morte. Não caiam nessa. Cigarro eletrônico precisa ser combatido. O cigarro eletrônico faz muito mal à saúde.